A vitória chegou Meus irmãos, minhas irmãs Disseram pra você que tudo acabou Que prova de vencer Deus nunca abandonou Mas essa não tem prazos de validade Exagem negativa não vem do Senhor Não aceita sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não larga sua cruz A última palavra ela não vem com o médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem com o médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vão passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, tanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te sacore Deus já preparou o colho pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Esse irmão vai vencer por esse enganou Deus promete e não esquece que ele é fiel Toma posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida e a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade e o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência e vitória chegou Aleluia Aleluia Glória, glória, glória Não aceita sua derrota e não se desespere Espere no Senhor, não larga a sua cruz A última palavra ela não vem do mês Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do mês Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vai passando as horas Você ora e você diz, meu Deus, tanta demora Meu irmão e na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um bódio para a sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disser não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Toma posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida e a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade e o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com cruzidade e a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou A vitória chegou, a vitória chegou Chegou, chegou Deus entrou com providência e a vitória chegou Aleluia Obrigado Senhor